Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Dog e vim trazer pra você mais uma gameplay de um game que se chama Tempeste, tá? É um jogo de celular, grátis, e ele está na Play Store pra você baixar, beleza? Fique no vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou fazer uma avaliação sobre esse game pra saber se você pode baixar ele realmente, ou se ele é uma porcaria, né bom? Né verdade? Então, meu bom, seja muito bem-vindo aí É... Não, eu espero que seja bom, né mano? Poxa, vamos ver aí Tempeste, mano Tempeste, Tempeste, Tempeste Tempeste ou não Tempeste? Ó, já comecei aqui, já gostei demais da primeira ceninha, tá? Filtiful Vamos ver se é um jogo possível de batalhar Tem uma cartinha Ele é inglês, tá? Então, eu aconselho você ter o Google Tradutor aí perto de você Olha, ganhou uma habilidade de velocidade de velas Muito bom Se você sabe... Tá, tá Entendi mais ou menos Ele tá me dando uma habilidade, tá? De poder recolher velas mais rápido Linguagem... Aqui ó, na linguagem dá pra colocar, olha Inglês, francês, chinês, espanhol e japonês Vou deixar em inglês mesmo Vou tirar a música que eu não quero tomar copyright E... Water quality, dificuldade, muito bom, olha Muito bom Não, não quero sair Muito bom, mano Olha, o gráfico eu já gostei demais, velho Demais de verdade Vamos ver essa cartinha Alguém não sei o que, accept E outro alguém não sei o que, accept Hum... Não Sim, vamos ver É o vídeo pra... Pra liberar quest Olha Tem... Tem propagandinha, você tá vendo? Pra poder... Liberar quest Muito legalzinho, hein, mano Tem um navio gigante ali, velho Que navio ali é meu também? Não, né Tem um outro navio gigante ali Tem uma tempestade ali Tem peste, faz sentido O que é isso daqui? Ah, é os níveis de pirataria, né Que eu posso comprar, será? Hum... Legal Não, não vou remover Ele é meu amigo Hum... Pirata Meu negócio de capitão Olha, tem cada coisa legal aqui, mano Negócio de glinchar O volante Pra controlar Navegador Caraca, mano Top, hein Top, top, top Negócio de atirar Mira Cara, o jogo aparentemente Ele é muito bonito, mano Muito bonito Aqui é pra poder reformar o navio, né Legal demais Aqui são os navios que a gente tem Olha Cutter Slope Galeão Olha Nau de guerra Caraca, velho Aqui tem as especificações Do lado direito As especificações do navio Dos navios Muito bom, mano Muito, muito, muito bom Scooner Tem o nome, olha lá Olha Scooner Brigue Que é o Brigantine É... Uma barca Chique demais Fragata Que é o próximo navio Que vai lançar no Atlas Olha Tem como colocar mais perto, mano O que eu fiz pra colocar mais perto? O que eu fiz? Coloquei mais perto Sem saber Ó Aqui é o Battleship 2 Battleship 1 Fragata 2 Fragata 1 Olha É muito bonito, mano É os navios melhorados, né Muito bonito, cara Olha É lindo Lindo, lindo, lindo Hum Tem peste, mano Tem peste ou não tem? Hum Hold Isso aqui é pra poder comprar balas, né De canhão Olha lá Eu tenho dinheiro Eu tenho 700 Tá Muito legal Vamos entrar aí pra nossa primeira batalha Como é que faz? Hum Aqui tem alguma coisa Neutral 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 Factious attitude towards Deve ser Deve ter PVP também Deve ter PVP também Se você sabe como é que eu faço PVP Me fala aí, mano Ah Pera aí Aqui poder controlar o navio Top, mano Uai Será que é estilo mundo aberto, né Vamos ver Clicando no mapa do mundo pra ver Get Vamos pegar Hum Fitful Speed Alto Eu tenho uma quest que eu aceitei Fitful Friends Encontre amigos Vamos ver Dá pra ir, tá vendo? Clicando Alto Pirates Eu não sei, ó Parece que a gente vai encontrando Gente no caminho Dá pra poder batalhar contra eles Tá vendo? Olha Que legal, mano Hum Muito legal Vamos ver Mais missão Next Easley Não Parece que eu completei a missão, né De ir na próxima ilha Legal, 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 legal Vamos nas outras Vamos ver Sumiu o verdinho lá Quer dizer que eu fiz Pirates Vamos ver aqui, ó Alto É o navio É o navio inimigo Peraí, ó Faz o seguinte Eu quero colocar o controle Ai, ai, ai Colocar aqui, ó Espaço pra atirar E aqui Botão direito do mouse Vamos ver Ok Inha Oh, deu dano nele, hein Olha, olha, olha Acertei o vagabundo, hein Acertei o vagabundo, hein Aqui dá pra eu virar Ih, ele também Tô na mira dele também, velho Caraca, mano Tá carregando Olha lá, tá vendo Tem o tempo pra carregar, ó Acertei ele também Então vem, cara Muito bonito, hein Eu não tenho o canhão na frente, né, mano Vai lá, mano Arrebenta Pô, a minha velocidade Não é tão grande, né Olha, parece que dá pra mirar Perfeito, hein Pô, eu também tô na Tô na mira dele, velho Beleza Ai, ai, ai A mira dos canhões dele É um pouquinho melhor Do que a minha, velho Minha Agora, se você caiu no T, palhaço Caiu no T, hein, palhaço Como que ele tava me atingindo aqui, velho Essa velocidade toda Parece que dá pra atirar uma vez Minha Parabéns Boas Good luck You like this game Tá Gostei É um negócio de avaliação Que apareceu no meio, ó Já não gostei disso, velho Não quero avaliar Eu quero batalhar Depois eu avalio Na hora da Ciência da batalha Não é verdade Agora Ou Eu achei lindo, velho Lindo, lindo, lindo Vamos pegar Pick up Não dá pra pegar a coisa que tem ali, não? Cadê? Tem alguma coisa aqui no mar, olha Será que é pedra preciosa? Da baú do tesouro Posso pegar isso daqui, não? Olha, time Não sei o que Será que eu posso comprar isso? Cara, esse jogo é muito legal, gente Mas é bem confuso, né? Não, no começo Sim, mano Bem confuso, velho Não dá pra eu pegar isso daqui, não? Eu quero pegar esse baú do tesouro Tem outro baú do tesouro na frente, tá vendo? Será que eu preciso de alguma coisa específica pra pegar? Ah, legal, mano Ô, gente O jogo é bonito demais, viu? Gostei Demais aí Tempeste Tá? Mano, vamos arredar um pouquinho pra frente Olha Cara, já vou fazer minha avaliação de cara Tá? Mano Tempeste Tá? Game Grátis De celular Está na Play Store Pra você baixar aí Vale muito a pena De 0 a 10 Nota 8 Tá bom? Nota 8 aí Por quê? Por que não é nota 10, dog? Porque, mano Eu achei um pouquinho Complexo Tá? Um pouquinho falta de algumas escolhas Explicações de alguma coisa Tá? Mas com o tempo também A gente vai pegando, né? O macete do jogo Enfim Ele é um jogo bem intuitivo A batalha de navio é linda Tá? A sonoplastia do jogo É muito bonita A música É muito bonita Tá? Recomendo demais, velho Tempeste, tá? Baixe que você não vai se arrepender O jogo está grátis E ela é linda, mano Gostei demais, cara E Ativa o sininho E se inscreve Pra não perder Os próximos games De piratas Pra celular, tá? Mobile games Tá bom? Seja muito bem-vindo sempre Muito obrigado, meu bom Valeu demais Nota 8 aí, hein? Tchau 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 Tchau